Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem oficial ao Chile. Ela desembarcou no início da tarde em Santiago. O primeiro compromisso da presidenta foi na Praça da Cidadania, onde Dilma Rousseff fez uma oferta floral no monumento a Bernardo O'Higgins, que foi um militar e estadista chileno. Ele é considerado o pai da pátria e foi o primeiro chefe de estado do Chile independente. Na sequência, a presidenta seguiu para o Palácio de La Moneda, sede do governo chileno. Dilma e a presidente Michelle Bachelet têm encontro privado, onde devem tratar de temas como o fluxo de investimentos, comércio, integração regional, infraestrutura, ciência e tecnologia, saúde e cultura. Ainda hoje, Dilma Rousseff se reúne com autoridades brasileiras e chilenas, concede uma declaração à imprensa e participa de um encontro com representantes de empresas brasileiras. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Chile. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.